E aí tem alguns detalhes para que você faça essa capa, tem que ser uma capa atraente, que chame a atenção do seu cliente, do seu próspero, para quando ele estiver navegando você possa entender que tem alguém ali interessado no seu projeto, tá bom? Eu vou aqui já digitar, já está digitado na verdade, os sites aqui para vocês. Você vai precisar abrir três páginas, o remove.bg.ptbr, aqui é onde nós vamos jogar a imagem, vamos tirar o fundo do que tiver, para você colocar aqui no editor, editor de foto, pxlr, muito simples, digita só pxlr.com.br E o gerador aqui dos textos, você vai digitar pt.cultest.com. Logo design queen, do jeito que está aqui, você já tem um tipo de formato, esse aqui é o formato queen, vou dar uma back aqui. O teste você já tem acesso, você já vai ter acesso a vários formatos aqui, de tipos de lenda. Próximo passo, depois desses três sites, você vai digitar background preto para YouTube, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês. E vocês devem já ter aí, bater algumas fotos suas, com esses exemplos que eu estou mostrando aqui, para que você possa adaptar ao que você quer, nesse caso eu vou usar essa foto aqui. Então vamos lá, para criar thumbnail, você tem aqui o background, clica na imagem, clica na imagem, clica na imagem, você vai salvar como, clica com o botão direito, salvar a imagem como, salva dentro da pasta que você está trabalhando, salvou, ele já vai cair aqui e você pode levar direto para o editor de fotos. Abre o editor de fotos, clica aqui, botão esquerdo, criar novo, e aí você pega o tamanho do YouTube. Você tem vários tipos de tamanho aqui, para Instagram, para Facebook, para o feed, o Instagram, você pode fazer diversificadamente a sua imagem. Vamos pegar aqui para o YouTube. Tudo muito simples de ser feito, pessoal. Basta você clicar e arrastar aqui, ele vai dar a... Eu cliquei aqui, eu puxei aqui para dentro, você clica em adicione atual, e aí só você pegar na bordinha aqui, e trazer para a imagem. Fez o background, o background está certinho, eu escolhi a cor preta, você pode escolher qualquer outro tipo de cor que você quer, aí você vai para o removedor de fundos. Então, lembra daquela imagem que eu bati a foto? Então, eu vou pegar essa minha imagem aqui, vou levar para dentro do removedor de fundos, é só soltar. Soltou, ele já tirou todo o fundo, e você faz o download da imagem. Fez o download da imagem, eu gosto, pessoal, de... salvar tudo dentro da mesma parte, porque fica mais fácil, depois se você quiser usar o mesmo caminho para outras campanhas, outros formatos, então você clica e arrasta aqui, para dentro primeiro da sua página, o removedor fica aqui, porque se você for fazer outro formato, você já faz, e olha lá, e aí você volta para o editor de fotos, clica na imagem novamente, e você solta aqui, adiciona atual, então a sua imagem já está no background. Eu vou fazer uma capa, chamada, para esse vídeo que vocês estão fazendo, vocês estão vendo, na verdade, você vai apriando aqui, vai deixando no formato que você quer. Quanto mais olhos abertos, boca sorrindo, usando flashes, usem algumas, algumas dessas estratégias, porque você gera empatia no seu público-alvo, vou fazer aqui assim, colocar aqui, e tem uma aula anterior, que você pode ver aí, como é que você faz para escolher o melhor título, a melhor palavra-chave, e você pode utilizar, também, o YouTube. Lembra que eu falei, de outras ferramentas, então você vem aqui, como fazer, uma, thumbnail, então, thumbnail, é o nome, da capa, coisa que a gente está fazendo aqui, o próprio YouTube, dá de cima para baixo, como é que, as pessoas estão procurando, tá, então você vai, vai procurar, sua palavra-chave, de apoio com o tema, que você estiver elaborando, nesse caso aqui, eu vou fazer, uma thumbnail, pelo PC, então, vou, tentar ranquear, aqui, com essas palavras-chave, tá bom, tem o logo-sugeste, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque, esse tutorial, é voltado, para esse sentido, então, agora você vem no gerador de logo, eu vou escolher, você pode escolher, qualquer tipo de fonte aqui, ó, muito simples, tá, pode escolher, qualquer tipo de fonte, eu vou escolher, esse aqui, clicou com o botão esquerdo, vem esse campo aqui, o text, que é o texto, você vai colocar como, fazer, um, tampo, mail, e ele já gera, para você, aí, como é que vai ficar, se você quiser alterar, você altera as coisas, aqui, e logo, mas eu vou deixar, dessa forma aqui, você clica em create logo, ele vai mostrar, como é que fica, você clica em download, da imagem, a imagem, já caiu aqui, e aí, você pode levar, já direto, para o editor de fotos, mas eu gosto, sempre, de salvar a imagem, lá na pasta, a imagem, está salva, na pasta, e se eu precisar fazer, em outro formato, aqui, eu já uso, para um outro caminho, e aqui, você clica e arrasta, muito simples, de ser feito, coloca aqui, puxa, dá uma, fazia, no meio, e aí, você pode colocar, mais elementos, aqui, digitar texto, nessa ferramenta, para botar, alguns gatilhos, metais, como, simples, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí e aí eu nunca gosto de deixar maior do que o título, sabe, pode botar aqui simples, criou a primeira, beleza, você pode criar já o segundo texto, adiciona, fácil, mais um, clicou no key, adicionou, vamos mudar aqui as cores, deixando um pouco mais, bem mais, sortei, simples, dá um contraste, vai ver muito do seu gosto, como você está pretendendo fazer, e você pode também mudar a fonte, ele vai dar vários tipos de fontes, você vai, pode operar aqui ó, vários tipos de fontes, tem alguns que são pagos, tem alguns que são gratuitos, todos esses aqui, esse aqui é pago, esse aqui é gratuito, tá, você pode utilizar aqui, mudar, mudar, e aqui você vai fazendo suas alterações, vai deixando da forma como você deseja, para que gere esse impacto aí, no seu público alto, simples, fácil, rápido, então, está com alguns gateiros aí, que vai ajudar, você vem aqui em arquivo, salvar, baixar, baixou, aqui ó, você leva para sua pastinha, solta lá, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui para vocês verem como é que ficou, ficou a imagem, e é isso pessoal, vocês, agora vocês sabem fazer, é muito fácil, muito simples, e é só levar agora para o YouTube, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, como é que vocês vão subir o vídeo, como é que vocês vão colocar essa capa, descrição e outros caracteres mais, para que você possa ter um engajamento orgânico, dentro do YouTube, para que você possa alcançar mais pessoas, sem entender como é que funciona, então, ficou assim ó, como fazer uma tampa daí, simples, fácil e rápido, e eu vou usar isso aqui no próximo vídeo, para que vocês possam entender como é que ficou, forte abraço, espero que tenham gostado, espero que vocês utilizem, e até lá. tchau, tchau.